Naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou Ó galera, esse lá de cá já tá pronto, certo? Já tá pronto, ó Certo? Agora vamos fazer esse daqui, ó Depois nós vamos lixar e pintar ele Certo galera? Vamos fazer isso aqui agora e depois os outros lá Certo galera Certo? 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 Amém. 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 DJ Gepinho Produções e o Som da Galera. É galera, mais um, mais um alimentador pronto aqui ó. Aquilo ali, mais esse aqui, graças a Deus desse lado de cá já tá praticamente pronto. Amanhã só nós lixar e já pintar e já colocar no lugar. Né, aí vai ficar só o lado de lá, pra amanhã nós finalizar. Vamos ver se amanhã nós consegue finalizar esse lado e fazer o lado de lá também galera. Chapa nós tem, chapa nós tem pra fazer. O negócio é um monte de obra mesmo, pra nós chegar ao Tó de fazer. Hoje é segunda, amanhã, amanhã, terça-feira né galera. Amanhã, terça-feira. É hora que dá sim. Amanhã nós termina esse par de limitador. Terminando daí, nós cata aqui pra frente. Positiva. Galera, eu já liguei aqui ó, já levei. Vou levar amanhã né, hoje não deu tempo. Vou levar aqui a plaquinha pra nós escrever lá. E daí nós depois nós pegamos e colocamos de volta lá. Beleza galera. É, eu postei, eu postei essa... Hoje, é, hoje eu postei lá no Instagram galera, sobre o luminoso né, de estar apanhando aonde estava, lá em cima e tal. É, a maioria dos... A porcentagem que deu maior galera, foi aonde estava mesmo. Vai deixar. Né. Mas vamos ver daqui pra noite, vamos ver quantas pessoas ainda vai voltar na parte de deixar onde estava ou se vai deixar pra cima do boné. Certo. Amanhã nós vemos e eu falo pra vocês. Beleza galera. Olha aqui ó, sobrancelho do Diego que tá aí também. Depois nós pintar. Né. E é isso aí rapaziada. Vamos finalizar com fé em Deus aí. Hoje é segundo ouro. Graças a Deus, mais um dia abençoado. Bom dia, bom dia galera. Ó. Ontem a noite não é feio esse. Ontem não é feio esse. Ontem a noite não é feio esse. Vamos lixar ele. Vamos lixar pra nós já pintar e colocar lá no lugar. Né galera. É. Vamos passar um. Vamos ver se nós passamos o removedor. Vamos ver se sai aquele negócio ali. Porque senão nós vamos ter que dar uma mãozinha nesse chassiz, hein galera. De tinta. Isso aqui é duro, hein. Eu acho que sai. Vamos ver. Deixa eu... Pera aí. Aí galera. Vamos passar esse. Esse daqui ele não... Não machuca a tinta nada. É um desengraxante. Certo? Vamos ver. Vamos ver. Hum. Ai galera. Ficou um pouco marcada. Um pouquinho marcadinho. Mas... A cor não é... A cor não é... A cor não é passar uma mãozinha de tinta pelo menos por fora, né galera. Deixar assim. Depois. Ó. Show. Né? Já era galera. É... Acabei de levar lá galera. O do luminoso. Né? Pra nós já... Já fazer escrito. Do Adriano aí. É... Ó o meu forro da porta. Vou colocar agora. Né? Vou colocar agora. A gente tem que abrir lá por dentro. É... Vou colocar agora galera. Esse forro aqui. Né? Depois a gente... Vamos ver o que a gente faz. Esse forro. Porque... É... Mais pra frente não vamos apanhar os vidrinhos elétricos nele. Né? Mas por enquanto vamos... Trabalhar com ele assim. Ok? Então vamos... Forrar. A gente vai ter que forrar. Né galera. Ficar desse jeito aí é... É... Fica... Fica muito feio. Né? Aí... Depois a gente manda forrar esse daqui ó. Né? Nosso amigo Moacir. Tapeçaria. Rafael Moacir vai... Vai fazer a tapeçaria do Jack aí. Certo galera? É... Depois eu vou mostrar pra vocês o 103ão viu. Que veio aqui dia aqui na... Aqui em casa. E... E ele levou lá pro Moacir Rafael fazer. Fazer a tapeçaria. Vou ver se eu consigo mais tarde. Dar um pulinho lá e mostrar pra vocês galera. Ele tá fazendo lá. Eu acho que deve estar quase pronto já viu. E também galera. Eu nem mostrei pra vocês. Mas eu carguei tinta com força mesmo aqui dentro ó. Carguei tinta com força. Pra não ferrujar. Sabe? Passei tinta com força mesmo aí ó. Dos dois lados aí pra... É... Na hora que entrar água. Pra não ferrujando aqui né galera. Pra vocês verem como que a porta tá... Lisinha né. Você tá doido. Lisinha aí. O jacaré tem costume muito de... Começar a apodrecer aqui embaixo ó. Muito costume de acontecer aí ó. E essa folha tá novinha. Quando nós compramos essa gabina. O cara tinha acabado de trocar galera. Essa folha. Colou-se, pessoal. Ele tá novinha. E aí 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 Estamos com o Anderson aqui e a galera aqui de baixo, vem ver o Jack aí, olha o gurizão Também gosta do caminhão, você está doido hein? Vamos tirar uma foto agora né? Vamos lá Vamos lá E aí galera, acabei de colocar aí ó, agora é Grant Eita doido, quem ficou forte foi ele agora viu galera Quem ficou forte é ele agora, o limitadorzão do Jack Agora vamos partir para o lado de lá galera Eu deixei preto assim porque, ah eu não sei não galera, não sei não se eu não passo outra tinta nesse chassis aí viu Daqui para o final da gente terminar essas coisas aí, capaz que eu passe uma tinta peuzão nesse chassis aí, certo? Ou vernizar né galera, vamos ver, talvez eu passe outra mãozona de peuzão aí, positivo, agora vamos fazer esse lado de cá ó É galera, agora o trem ficou reforçado ali viu, olha o jeito que estava aí, olha o jeito que agora ficou lá de cá Muita gente galera, mandou mensagem desde aquela outra vez que a gente estava fazendo aqui ó Mandaram mensagem me impor do batente do caminhão toco sabe, do 11-13, 13-13 Mas o problema galera, é a furação, certo? A furação Mesmo se eu quisesse pôr o que lá, igual eu tenho o batente aqui do Scania 112 né E o problema é a furação, porque não tem como a gente furar aqui galera Olha a peçona que tem aqui atrás aqui ó Né O único limitador é esse aí mesmo ó É aproveitar a furação desse munhão aí, certo? Senão não tem como Não tem como Positiva? Bora que bora agora né Bora fazer esse lado de cá O tempo tá bom E daqui a pipoca o tempo muda aí e dá ali água É desse jeito galera Aqui meu interior aqui tá igual o litoral Dá um tempinho de sol, de repente tchá na água Outra coisa galera, quero agradecer a todo mundo aí Que estão dando força pra gente aí Né, uma pecinha ou outra A gente tá conseguindo aí pro nosso amigo Chicão Fé em Deus aí, já já a gente tá com a maioria das peças e a gente vamos levar lá pra ele Tá bom galera? Obrigado mesmo que Deus abençoe a todos aí E bora que bora Tem bastante coisinha de detalhe pra ser feito ainda Mas eu quero terminar esse limitadorzão E aí meu Lorde, como é que tá as coisas? Ah, tá difícil né? Tá difícil, conta pra pagar Prestação atrasada Falta de oportunidade De emprego não tem mais não né? Tá tudo acabado, você acha que tá tudo acabado, tá no poço Você fica se perguntando, se questionando a Deus Porque só isso comigo né? Pra você ver como é que é complicado né? Ah, mas não tem como caba sorrir mais não né? Só tristeza Fica a tristeza tomando conta do caba, a solidão Dá aquela vontade de quase já entrando na depressão Ah, eu sei que ninguém te entende não Por isso que eu digo meu patrão Já que ninguém te entende Se pega com Deus Busca Jesus Cristo Mas não só busca ele quando tiver na perreia Na dificuldade não Busca ele nos momentos bons e ruins Ah, não importa quem vai te criticar Deixa o povo olhar teu defeito Sirva a Deus Do jeito que você é todo errado mesmo Que Deus não olha se é pobre ou rico Se é preto ou branco O que é não Pra Deus todos somos iguais Então já que tá tudo acabado na tua vida Você acha que tá acabado Pode até tá acabado Mas comece de novo Porque tudo que você perdeu Um dia você começou de baixo e sem nada Então comece de novo Tenha esperança, confiança Acredite em você Em você Não fique se importando com a opinião de pessoas Que nem eu digo e repito Que só vai não desmotivar Acredite, não tá tudo acabado não Quem não pode se acabar É eu e você Fez materiais O cabra corre atrás de novo Hoje é um dia E logo, logo é outro Acaba tendo um pratinho Comida pra comer hoje Meu patrão O cabra enfrenta qualquer desgraça Ganha de barriga vazia Então acredite em você Tenha autoconfiança Esperança Humildade sempre Jamais perde sua humildade Porque no dia que você perder sua humildade Você pode ter a riqueza do mundo todo Mas não vai servir de nada Se pega com Deus Deus é o único caminho Não importa seus erros Não importa seu passado Pra Deus nada disso importa Tente ser melhor do que ontem Mas nunca tente ser melhor do que ontem E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto